E olha só, nós viemos até a Delegacia de Polícia Civil aqui na cidade de Pedreiras para conversarmos com o delegado a respeito das ocorrências para deixar você telespectador, você telespectadora bem informada e olha só quem foi que nós encontramos o senhor Antônio Pereira, de 41 anos de idade por incrível que pareça ele contou uma história que deixou o meu coração, o coração do repórter que vos fala bem abalado até mesmo do nosso negrafista Sandro Carvalho Antônio Pereira confessou que é usuário de drogas confessou que não aguenta mais viver essa vida e ele veio espontaneamente, veio a pé até a delegacia aqui no Engenho pedir para o delegado, para alguém internar ele em uma clínica para que ele possa se recuperar mas a gente vai conversar com ele, eu vou perguntar aqui vamos entender a história da vida dele primeiro me diz aqui uma coisa, você é usuário de drogas? com certeza qual tipo de droga você é usuário? crack há quanto tempo você usa crack? já está com mais ou menos 3 anos quem foi que te apresentou essa droga? ninguém apresentou, quem apresentou foi o dinheiro mesmo, entendeu? você teve a curiosidade de usar o crack? foi, verdade e aí destruiu a sua vida? destruiu a minha vida você era casado? eu era casado, separei da mulher e aí o crack destruiu a sua família também? ele está destruindo a família eu não conheço falar mal já fumou maconha? já fumou maconha, não fumo mais não dorme na rua? aqui e acolado, dorme na calçada que nem cachorro então eu vim pedir essa ajuda você dorme na calçada como se fosse um cachorro? com certeza como é que você se sente vendo você dessa forma dormindo na rua usando drogas como é que é pra você pra sua família te ver dessa forma? é isso que eu estou polícia eu vou estar à vontade que eu pedi ajuda você veio até a delegacia pedir pra alguém internar você? fui na polícia militar o soldado falou pra mim que só se eu roubasse eu me matasse aí eu te prendei você ia ficar na cela eu entendi o que ele quis dizer mas me responde aqui uma pergunta você quer realmente mudar de vida? eu quero mudar de vida porque é triste você já roubou alguma vez? não, senhor como é que é a vida de um usuário de drogas? rapaz, é complicado você anda com outros usuários também? não, não, não eu só ando sozinho em Deus todo o dinheiro que você consegue é pra comprar droga? com certeza o vício fala mais alto fala mais alto a última vez que você trabalhou na sua vida? eu trabalhei ontem e o dinheiro? você fez o que? cometeu dinheiro de droga olha, nesse momento ele está exalando aqui um odor semelhante a quem acabou de beber ingerir bebida alcoólica de tomar ali uma cerveja uma cachaça você bebeu recentemente? bebeu acabei de beber uma normalmente a gente tem que falar a verdade tua vida tá acabada, hein, cara? né, a vida tá não foi o povo você já chegou perto de morrer? aí, ó todo cortado isso aqui foi uma facada? aqui foi um corte através da droga e agora? como é que faz? agora que eu ia pedir ajuda como é que fica o seu coração? você fazendo seu pai, sua mãe sofrer, sua família sofrer dessa forma, rapaz? rapaz, é o seguinte só Deus tem miseria e corte o ovo tô percebendo que você tá emocionado nesse momento nesses três anos é só tristeza só decepção por conta da droga com certeza vamos fazer o seguinte nós estamos aqui com o carro da nossa TV ele tá chorando bastante a gente vai levar você até a assistência social aqui do município de Pedreiras não fica assim não fica assim não fica assim vai dar tudo certo essa roupa aqui você tá vestido nela há quanto tempo? eu vesti ontem à noite você tem quantas roupas mais ou menos assim? eu tenho muitas roupas mesmo graças a Deus mas aí eu quero sair você anda todo sujo, rapaz deixa eu ver sua mão olha a mão de sua mão olha só as mãos dele gente olha eu vou ser bem sincero contigo um policial experiente que olhar a sua mão ele já vai saber que você é usuário de droga você sabia disso? certeza por que que sabe? porque tá vendo a cabeça e o dedo diz tudo fica queimada, né? não fica queimada fica amarela quando você tá muito viciado quando você tá com muita vontade e você tem aquele dinheiro na mão você escolhe comprar um prato de comida ou você escolhe comprar a droga? eu compro a comida mas após a vez nem como dou pros outros a droga a vontade de usar o crack que fala mais alto o crack que fala mais alto uma deda maior você acredita em Deus? com certeza você acredita que Deus vai tirar você dessa? em nome de Jesus em nome tem algum apelido? tem não até agora tem é divas de number one como é? divas de number one eu não vou nem falar esse apelido que é muito complicado olha escuta aqui uma coisa vai dar tudo certo tá bom? em nome de Jesus em nome de Jesus vou levar você na assistência social se não der certo lá a gente produz outra matéria mas eu tenho certeza que você vai conseguir sair dessa em nome de Jesus e aí é o seguinte se eu vim espontaneamente espontaneamente entendeu? eu vim que eu quero ajuda porque a família fica chafozada fecha os seus olhos aqui fecha o olho fecha o olho repita aqui comigo eu fala eu eu quero sair desse mundo nunca mais nunca mais vou fumar essa peste porque eu não quero porque eu não quero se eu vim pedir ajuda porque eu tô precisando de ajuda fecha os olhos Deus é maior na minha vida Deus é maior na minha vida e eu vou sair do craque e eu já saí em nome de Jesus esses três anos apagaram na minha vida apagou acabou agora eu vou ser uma pessoa nova eu vou ser uma pessoa restaurada restaurada em nome de Jesus olhe pra nossa tela aqui pra gente finalizar a matéria e diga drogas não droga não craque nunca mais craque nunca mais porque não adianta mentir tem que falar a verdade é a história de um homem certo é o certo ou errado é o errado usuário de drogas veio até aqui ele espontaneamente viu que não dá certo essa vida dele três anos passa por tudo isso e agora ele quer sair dessa vida vamos orar pra que dê tudo certo com ele em nome de Jesus que dê tudo isso e aí que dê tudo isso Legenda Adriana Zanotto